Coloca o capacete que lá vem pedrada, moça! Arrumando as coisas em meu quarto, fiquei muito triste Arrumando os meus velhos papéis, o que foi que achei? Sua foto amarela esquecida estava jogada Num instante me vi na saudade e depressa feiei O passado já quase esquecido retornou no quarto E o retrato mostrou-me teu rosto quando eu chorei Alucinações de amor, as recordações de alguém Várias lembranças que o tempo levou, mas não destruiu Se eu soubesse amor que hoje encontraria Eu ia queimar desse seu retrato quando você partiu A casa é a mesma, o mesmo endereço, não pode esquecer O mesmo telefone que muito ansioso espera lhe atender Somente uma coisa mudou lá em casa, foi a alegria Não existe mais porque é minha paz se foi com você Pegue o telefone, diz que dois, 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 um, zero Esse telefone está exclusivo pra você ligar Se eu estiver tão lente e o seu dinheiro não for suficiente Então, meu amor, não fica ganhada Diz que a culpa Pegue o telefone, diz que dois, 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 zero, dois, um, zero Esse telefone está exclusivo pra você ligar Se eu estiver tão lente e o seu dinheiro não for suficiente Então, meu amor, não fica ganhada Diz que a culpa Então, meu amor, não fica ganhada Diz que a culpa O que é que eu acho que é minha saudade Não fica ganhada Se não fique ganhada Se eu estiver ganhada Porque vai o melhor E uma coisa mudou Se não fique ganhada Obrigado.